E aí pessoal, beleza? Bom dia! Hoje é dia 27 de abril de 2024. Nós estamos por cá, o sol tá apindo, o meu oitocelãozão tá moendo. Aqui na nossa querida Craibas, com patrocínio todo especial de agrocomercial e madeireira pastora, lá em Canafecho do Cipriano. Você quer construir, quer reformar o lugar lá, tudo em madeira com a sua construção e pastora pré-modado. Também de um patrocínio especial de Bravo Proteção Veicular, melhor que a seu veículo em boas mãos. Venha pra Bravo você também. Noel da Cató, a original, preço e qualidade, atendimento diferenciado, tudo em adubo pra sua propriedade. Meu amigo Marcão da Hotnet, show de bola! Vamos embora, vamos olhar aqui o preço das galinhas, cuida! Aí turma, boa variedade, a quantidade e a qualidade, é galinha, é galo, é capão, é peru, de tudo tem aqui na feira das galinhas, na nossa querida Craibas, certo? A feira aqui é diferenciada, olha, a rodelã aqui na medida, grandona, olha que coisa linda aqui, olha, show de bola! Oi irmão, a quanta aqui? É tua? A quanta? A partir de 40 reais, olha, a partir de 40 reais, certo? A partir de 40 reais, você já tá comprando uma criação boa aqui, olha, a rodelã, na medida, frango de galo bonito aqui, olha, certo? Aqui tem mais outra frangarada boa, olha pra cá, que frangarada boa de verdade, aqui do nosso amigo Wilson. Ô Wilson, aqui é a partir de quanto, hein? Olha, é a partir de 25 reais, olha, certo? Bastante criação aqui, ó, na feira das galinhas. E é isso aí, turma, boa, você que quer fazer uma cavalgada topada, diferenciada, contrata o meu amigo Atualiza Vaqueiro, meu amigo Andinho, cobertura total, o homem é diferenciado, é a inovação das cavalgadas, é Andinho, é o meu amigo Andinho, com o canal Atualiza Vaqueiro. Olha pra cá, uma rotulha, são boa aqui, ó, aqui é a conta, irmã, tu? Olha, de todo preço tem, 60, 70, tem algum capão? De quantos capão? De quantos capão? 70 reais, olha aí, ó, show de bola! É isso aí, pessoal, já a feira tá movimentada, viu? Ó, meu amigo Givanildo Vieira, feijoada em si, ó, Givanildo, pra cá, cuida! Olha, tem que ter uns guinuezinhos aqui, não, opa, tá bom, né? E aí, professor, você tá bom? Olha, professor, é assim, olha pra cá, professor, esse capão, um capão aí? Tem ele de 130, agora é o copadão. 130, olha, olha pra cá, o bichão grande, bonito, olha! É, 130 reais, ó, aproximadamente quantos quilos? 4 quilos. Olha, agora é, quem é topadão é ele aqui, ó, 4 quilos de carne, muito bem! E tem galinha também, a franga, na mesma qualidade. E aí, e aí, só 160, na mesma qualidade. E a irmã dela aqui, ó, é, 130 também, da raça grande. É, metiça de balão topada. Olha, metiça de balão na medida, show de bola. E os piruzinhos, é quanto? Piruzinho é 120. 120 reais. Essa é a baiana, 20. E essa galinha aqui, o quê? Essa ganha mil flores. Mil flores, olha pra cá. Quanto é essa franga? É 100 reais. 100 reais, e a suru? A suru é 60. 60 reais, olha aí, pessoal. Que coisa linda, é diferente, viu? É sim, é diferente. A qualidade é diferente, e o preço também, certo? Olha, tem pato, tem patoria aqui, né? Tem, sim. A quanta aqui? O pato é 50, o patoria é 70. O pato é 50, e o patoria... E o guiné? O guiné é do grande, viu? Do grande. Dá pra ver 50 reais, só tem o ele. 50 reais, só tem ele. Muito bem. E esse galo bacana aqui? O galo aí é 70. 70. É isso aí, turma, amor. Chegando aqui na feira de Craibas, ou lá na Folha Miúda, ou até mesmo na Piraca, o nosso amigo aqui, professor, é o homem do bom pastelone aqui, ó. Sempre fazendo a divulgação do nosso amigo Valmir. Bom pastelone, era a Piraca, não tem outro pra tirar, não. É top de verdade. Não sei se ele tá precisando do pato rima, eu comprei pensando nele. E é, né? Ele tava, ele tava essa semana passada, ele tava por aí. Não sei se agora ele veio. Ele fez comigo. Mas é top de verdade, olha aí, ó. Pato rima, guiné. E essas pedrejinhas aqui, a quanto? 50 reais. 50 reais a unidade. Beleza, beleza. Valeu, professor. Olha. Olha pra cá, marromói de criação aqui do Erivaldo. Olha. A quanto é o Erivaldo aqui? Esse. Aqui nós tinha a partir de 40 aqui. A partir de 40 reais. Muito bem. É top, rapaz. A feira das galinhas é assim. Aqui, que incrível, o negócio é diferente. Tem galinha com qualidade. Olha pra cá. Opa. Fala, Dilma. Primeira, Dilma. E aí, mas o Erivaldo, tá bom? Quantas criação? E todo o preço que nós temos. A partir de quantos? 50. 70. Olha, 70. Que esse capão aqui dentro guardado? 60. 60 reais, olha. É 80. E aquele ali, 80. Olha. É bastante criação, pessoal. E os preços é assim, certo? Olha pra cá, uns piru aqui, olha. A quanto é esse piru, irmão? A quanto do Dudu? Oi? 50. 70 reais. Agora, olha aí, olha aí, olha aí, um galão grande. Agora, esse é grande de verdade. Quanto é esse galo? 70. 70 reais, olha aí, olha. O tamanho de um bode. E não é todo bode que tem o tamanho dele, não, viu? Não, não tem. Olha. O bichão grande, olha aí, olha. Show de bola, o galo, hein? É o tamanho do meu pé de perna. O tamanho do galo do pé de perna do menino, olha aí, olha. Eita, feira. Olha, é a feira das galinhas, rapaz. É que engraído. Tope de rodada. Olha pra cá, mais outra galinha boa aqui, olha. A quanto aqui, chefe? 35. Olha. É pra vender ligeiro, igual coisa de praia que a perna é curta. Tá vendo, Dona Inês, Dona Irene? Essa galera boa que gosta de comprar galinha aqui, tem. Tope. Olha pra cá. Uma quantidade de peru aqui, bacana, certo? Só um espiruzão grande, olha. A quantos piru? 110. Olha, espiruzão a 110 reais, olha. Agora hoje tem com força, viu? Tem com força, olha aí, olha. Espiruzão topada, topada. Olha, atualizava aquele. Acaba com esses carmeiros. Olha aí, Zé, Dona, tá bom? Hoje acaba com esses carmeiros bons aqui, olha. E carneiro bom. Quanto aqui, chefe? Que sorteio, hein? Quatrocento e outro. Trezento reais, olha. Chama na bota e puxa no rabo do boi. Que o homem é desenrolado. Meu amigantinho do canal Atualiza Vaqueiro. A inovação das cavalgadas. O homem é show de bola. Chama. Olha, dá uma sanguinha aqui, olha. Criação tem com força, certo? Muita criação. Olha pra cá. E aí, irmão, primeira? Olha. Quanto é esse capãozão? 110. 110, olha aí, olha. 110. Chama. Bora shampoo. Aqui é teu shampoo? Tudo melhor aí. A quanto shampoo? Aí é a partir de 25. A partir de 25 reais. Até... Não, a partir de 15. A partir de 15? É. Eita homem de desmantelador. O homem aqui tem preço, menino. O shampoo aqui é diferenciado. Aí a partir de 15 reais já tem aqui, tá certo? Cuida, cuida. Que isso é canal Atualiza na roça, na feira das galinhas. Aqui na nossa querida Criarribas. Show de bola. Bastante criação, pessoal. Hoje a feira tem bastante criação, como a gente tá mostrando aqui pra vocês, certo? E quem quer comprar, quem quer vender, esse aqui é o lugar, certo? Esse aqui é o lugar. O pessoal gosta de vir comprar aqui, porque tem muita criação. Tem muita criação. Oi? E é... Ô, meu amigo shampoo, manda as ordens, shampoo. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo, pro meu primo Dija, lá em Aracaju. Em Aracaju. Nessa hora ele já vai... Daqui a pouco ele vai procurar. Muito bem. O canal Arte a Vida na Roça. Arte a Vida na Roça? É, sim. Arte a Vida na Roça. Valeu, cara. Arte a Vida na Roça. É isso aí, ó. Só aí, primo, que eu tô mandando aquele abraço. Ó, eu amo aqui a diferenciada. Arte a Vida na Roça, bro. É isso aí, chama. Cuida. Ó aí, ó. Meu amigo shampoo. E a feira é muito fluido, pessoal. É muita criação, certo? Muita criação. É peru, é quené, é galinha, é pato, é paturi. É muita coisa boa. Faz uns peru bacana aqui, ó. Isso. Olha pra cá. Que coisa linda. A quantos irmãos tirou? Foi a peru. A quanta? Eu tô vendo ela com a setenta urmãs. Olha, a setenta urmãs. E a fêmea? A fêmea é sessenta e cinco. Sessenta e cinco. Muito bem. Olha aí, pessoal. Cuida que é a feira das galinhas, rapaz. O negócio é diferenciado, olha. Olha o bichão charmoso aqui, ó. Olha. O bonitão é esse aqui, ó. Olha. O tamanho do danado, hein. O galão grande. Bonito, bonito. Bonito de verdade. Valeu, turma boa. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse é o canal Artear Vida na Roça. Cuida. Chama na bota e puxa no rabo do boi. Quem quer comprar uma feira é essa. Valeu. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.